E eu, vitina voz, rock também, ortiz no vídeo Em um dia muito normal, eu encontro uma garota na biblioteca Vetida de coelhinha, isso é muito anormal Porque só eu vejo ela Síndrome da adolescência, parece que só eu vejo Ninguém lembra essa existência, eu vou salvá-la, eu prometo Nem que pra isso eu não durma, cê não vai desaparecer Essa coragem, mamãe, quem não vai esquecer É tudo pra lembrarem de você As pessoas que a conheciam Como podem não te ver Você mudou algo aqui Eu não posso descrever O que você fez por mim Eu farei por você Não vou dormir Eu vou lutar Eu vou seguir Pra te ajustar Eu não posso dormir Não posso esquecer O que você fez por mim Eu farei por você Você pode ir lá, mas o meu chão Não posso nem eu digo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E choco volta do nada Lembranças lá do passado Mas não se lembra de mim Nem do que havia falado E quando eu mais precisei Você me ajudou tanto Percebo que está de volta As memórias todas em branco Mas eu preciso salvar No tempo eu vou voltar A mãe não pode morrer Se for pra isso acontecer Que seja eu e não você Te amo Te amo Eu farei isso por você Te amo Não é você que vai morrer Não vou deixar Eu vou lutar No seu lugar Eu vou pular Não posso permitir Não posso esquecer O que você fez por mim Eu farei por você Você correge a mão Mas eu não me engano Eu te amo E tudo isso E pedi contigo Uh, 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 uh Te amo